Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes, estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem que está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 54 a 58. E os versículos, eles falam o seguinte. E tendo chegado a sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam, De onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E nem se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Mais uma passagem bem interessante do Evangelho. A gente observa que nesses versículos, primeiro, mostra uma coisa. Jesus estava na sua aldeia, no local onde foi criado, e que as pessoas ficaram impressionadas. Olhando para o Cristo, vendo ele falar aquilo tudo. E aí, de onde estava surgindo aquilo? Claro, a gente lembra que Jesus viveu ali. O nível de sabedoria de Jesus deveria ficar bem claro para todos. Mas aí, quando ele vem já, com a envergadura espiritual declarada, mostrando a todos quem era, falando do reino dos céus, mostrando abertamente um conhecimento bem profundo do Velho Testamento, das leis de Deus. E aí, começam a questionar. E elas falam, poxa, aquele reino de Jesus, aquele filho do carpinteiro, não é sua mãe Maria? Os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós as suas irmãs? Porque ele não cita nem nome de irmã. Porque a mulher, nessa época, infelizmente, a gente pode falar assim, não tinha valor. Então, elas são ditas citadas, mas não nomeadas. A primeira coisa aqui, que fica bem evidente, cai por terra, nesse versículo, aquela ideia de que Maria, a sua mãe, teria tido uma concepção virginal, que ela teria sido uma concepção através do Espírito Santo, e não por relação sexual, e que não teria tido mais nenhum filho. A gente vê algumas teorias por aí, que citam, por exemplo, os filhos são de José, de um primeiro casamento, ou que são primos, e tantas outras coisas, numa forçação de barra para provar que Maria permaneceu imaculada. E a grandeza de Maria não é por ela ser imaculada, mas pelo envergadura espiritual que ela tinha. Então, a gente tem que deixar isso bem claro. Não é o fato dela ser imaculada ou não que diz que é da envergadura moral daquele Espírito. Isso não influi em nada. E vamos lá. Vamos lá. O versículo 58 mostra que essas palavras não foram ditas com toda sinceridade. Reconheceram, ali a gente observa, que Jesus não era uma pessoa comum, mas hesitaram por demais em aceitar a sua autoridade. E, certamente, pouco o aceitaram como Messias, que cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento. A ideia aqui é que um personagem tão importante pudesse ter saído de uma vila tão pequena, jamais foi aceita pelos seus habitantes. Porque o preconceito era muito grande. Existia um preconceito muito grande dentro do judaísmo, acerca de Jesus ter nascido naquela cidade tão pequena, porque, na verdade, não era uma cidade, era um vilarejo, e ser o Messias. Ficavam questionando, ué, como pode, de uma cidade tão pequena, ter saído um Espírito com tamanho envergadouro? O Messias não poderia ter vindo dali. É isso que se questionava. Joséfo, que é o historiador judeu da época, não menciona Nazaré quando faz a lista de 45 cidades da Galiléia. Ele cita 45 cidades e não fala de Nazaré. Porque Nazaré, na realidade, não era nem uma cidade, era um vilarejo. E era tão pequena, tão desprezível, que ele não cita. E o Talmud não menciona o lugarejo. E seu nome também não figura nos livros apócrifos. A gente vê que realmente era uma cidadezinha que o judeu não considerava. É como a gente pega uma cidade pequena do Brasil, e que tem seus distritos. Aqueles recantos bem pequenininhos, que ficam em lugares bem distantes. Ninguém, quando alguém vai citar alguma coisa que não diz respeito aos municípios daquele estado, esses recantos não são nem citados. Eles sabem que isso é comum. E naquela época não era diferente. Certamente, a sua população era tão pequena, tão diminuta, que não era reputada nem mesmo pelos seus habitantes, como cidade onde o grande Messias pudesse morar. Isso fica bem claro aqui. Por isso é que indagavam da onde lhe vem essa sabedoria e poderes miraculosos. É por isso que eles estavam ali questionando isso. Jesus não recebeu instrução nas escolas rabínicas. Isso fica bem claro. Não nasceram de uma família importante. Não estava relacionado a personagens importantes entre as autoridades políticas ou religiosas. E nem exercia nenhuma outra influência que pudesse fazer dele um personagem de vulto. Era um homem comum. Então, da onde vinha tudo isso? Esqueciam-se daquele poder que vem do espírito, da bagagem espiritual que o indivíduo traz. Independente de onde seja, de que família seja. Porque o que nós adquirimos nessa vida fica com a gente. Se nós formos vida após vida adquirindo sabedoria, conhecimento, evolução moral, vai chegar um momento que nós vamos estar numa condição muito privilegiada. E aí, nascemos numa família humilde e as pessoas vão questionar. Da onde vem essa inteligência? Da onde vem essa sabedoria? Não é verdade? E falando em sabedoria, temos aqui uma palavra-chave. O sentido bíblico de sabedoria dá ênfase a um bom critério baseado em conhecimento e entendimento. A faculdade de usar o conhecimento e o entendimento com bom êxito para solucionar problemas. Evitar ou prevenir perigos, atingir certo subjetivo ou aconselhar outros nesse sentido. Ela é oposto da tolice, da estupidez e da estautúcia, com que frequentemente é constratada. A gente vê isso aí em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 6, em Provérbios, capítulo 11, versículo 29, e Eclesiástico, capítulo 6, versículo 8. Os termos básicos com sentido de sabedoria são a palavra roc-mar, do verbo roc-karram, isso no hebraico, e o grego sofia, com suas formas aparentadas. Existe também a palavra hebraica tushiaha, que pode ser traduzida por trabalho eficiente ou sabedoria prática, e as gregas frónimos e frónesis, de frem, que significam mente, relacionadas com sensatez, descrição ou sabedoria prática. Essas são as palavras, tanto em grego quanto em hebraico, que deram origem na nossa língua a palavra sabedoria. Então, a gente observa aqui que Jesus está, que eles estão falando disso, dessa sabedoria, dessa capacidade diferenciada de consenso a seis, descrição, sabedoria prática, de usar o conhecimento e o entendimento com bom êxito para solucionar problemas, evitar ou prevenir perigos, atingir certos objetivos ou aconselhar outros nesse sentido. Então, é nesse sentido que está se citando ali. De onde que vem tudo isso? Para o Cristo? É o que eles estão questionando. Como é que ele pode ser um espírito com essa envergadura, se está vindo de um lugar tão desprezível? E eles perguntam, não é este o filho do carpinteiro? Marcos apresenta a seguinte pergunta, não é este o carpinteiro? Marcos até muda e bota isso diferente. Em Mateus a gente está aqui, não é este o filho do carpinteiro? Porque todo mundo sabe que José era carpinteiro. Mas Marcos já coloca Jesus como também carpinteiro. Por quê? Provavelmente Jesus fora ajudante de José, porque era comum os filhos aprenderem a ofício com o pai, na oficina de carpintaria. E depois da morte de José, que deve ter ocorrido muito cedo, porque a gente vê que José some do evangelho, depois daquela passagem de Jesus com seus 12 anos, então a gente não vê mais falar sobre José. Não menciona mais o nome dele, nem narra a história do seu nascimento ao passo que Maria é mencionada por diversas vezes. Jesus deve se tornar o carpinteiro de Nazaré. Depois da morte do pai, provavelmente, como ele era o filho mais velho, ele deve ter se tornado o carpinteiro do local. Ele passou a ser aquele indivíduo que atendia aquele lugarejo. Ficou exercendo o ofício na carpintaria do pai. Até para que pudesse sustentar a mãe, sustentar os irmãos, que eram mais novos na época. Jesus teve que trabalhar. A gente imagina da morte de José, que não sabemos nos evangelhos em que época ocorreu, até os seus 30 anos, quando ele vai assumir a sua posição de Messias. 30 anos era a data estabelecida pelo judaísmo para que qualquer homem se tornasse sacerdote, pregador. Existia lei que se estabelecia isso. Então, Jesus cumpre essa lei e, aos 30 anos, sai para pregar. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando, Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem contida no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo 54 a 58, que diz o seguinte. E chegando a sua pata, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam, de onde veio a este a sabedoria e essas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seu irmão Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? As pessoas estavam abismadas com o fato de Jesus, nascido naquele lugarejozinho desprezível, ser um homem com tanta sabedoria. E aí eles perguntavam sobre a questão do carpinteiro. Não é ele o filho do carpinteiro? A pequena população do lugarejo certamente não precisava de mais de um carpinteiro. E Jesus deveria ser o único que ali ocupava essa profissão, herdada do pai, que havia desencarnado mais cedo. No grego, a palavra traduzida por carpinteiro é um vocábulo muito antigo, que pode significar uma pessoa que trabalha em madeira, metal ou pedras. Nem todos os intérpretes dizem que Jesus trabalhava com madeira. Mas Justino, que é 150 anos depois de Cristo, menciona que certos artigos de madeira que haviam sido feitos por Jesus eram muito valorizados em seu tempo. O evangelho apócrifo, institulado Evangelho da Infância, apresenta José como trabalhador grosseiro que necessitava que Jesus corrigisse seus trabalhos, às vezes até milagrosos. É assim, é aquela forçação de barra. Poxa, José, não é porque não era o Messias, ele era um péssimo carpinteiro e Jesus corrigia o trabalho dele. É desvalorizar até a figura de José. Porque como começou a se imaginar aquela ideia da pureza de Maria, não sei o quê, então joga José no ostracismo. Apaga a figura de José para ficar só em evidência a figura de Maria e de Jesus. Eu acho que não pode ser por aí, porque demonstra nitidamente, pelo menos, uma falta de entendimento da gente. E falta de respeito à própria figura que foi o pai de Jesus. A gente tem que ter respeito pelas figuras importantes do mundo. E ele foi uma figura importante. A gente lembra no episódio em que acontece, que o Evangelho relata lá do nascimento do Cristo, a postura dele, quando Jesus some a postura dele, parecia ser um homem com dignidade. A gente não tem muito sobre a história de José, mas não é por causa disso que a gente vai desmerecer tudo aquilo. Carpinteiro era um artesão, um artífice ou trabalhador em madeira. O termo hebraico harash é a designação geral de um artífice, trabalhador ou construtor, o qual usava diversos materiais, como madeira, metal ou pedra. A gente falou isso agora há pouco. Em 2 Reis, no capítulo 12, versículo 1, fala sobre essa profissão. Segundo Crônicas, capítulo 24, versículo 12 também. Em Êxodo 28, 11 também. Primeira Crônicas, capítulo 14, versículo 1 também. O equivalente grego é tecton, traduzido carpinteiro. Em Mateus, no capítulo 3, versículo 55. Em Marcos, capítulo 6, versículo 3, usa esse termo. Noé e seus três filhos tiveram muito trabalho de carpintaria fazer na construção de enorme arca, segundo o modelo dado por Deus. Lembra da questão de Noé no dilúvio? A gente vê em Gênesis, capítulo 6, versículo 14, 16, a questão do trabalho de carpintaria que é falado ali. O carpinteiro em Israel era contratado para construir casas e, em tempos posteriores, edifícios tais como as sinagogas. Embora os prédios, na maior parte, fossem feitos de pedra ou terra, que a gente lembra de algumas passagens que falam sobre isso, usava-se madeira, por exemplo, nas vigas e nas portas. As coisas construídas pelo carpinteiro nos templos bíblicos incluíam mobília, tal como mesa, assentos e bancos. Muitos implementos, tais como arados e trenóis, debulhadores, eram parcial ou inteiramente feitos de madeira. A gente vê em algumas passagens do Velho Testamento que falam bem sobre isso. A gente falou isso agora há pouco aqui. Então, a gente tem carpinteiro como uma profissão bem utilizada nos tempos do Cristo. O judaísmo tirinha. Era uma profissão bem comum. E a gente, continuando o nosso estudo, tem um outro trecho que é assim. Não é este o filho do carpinteiro, né? Lembra que a gente já falou sobre a questão da carpintaria, de José ser o carpinteiro. O uso do carpinteiro aplicado a Jesus não significa que ele fosse inferior aos seus críticos. E sim que dificilmente esperariam que esse homem fosse grande autoridade religiosa e operador de milagres. Bom, um carpinteiro, uma profissão simples e menos ainda o próprio Messias. Ao referir-se a Jesus como carpinteiro, o povo não pretendia dizer que Jesus lhe fosse inferior. Os judeus diziam que Maria era cabeleireira. E com essa designação, desprezavam tanto a ela como a Jesus e toda a sua família. Duas profissões simples. Principalmente naquela época, gente. Era muito simples. Então, as pessoas começam a perguntar. Ué, mas como é que pode um indivíduo que veio de uma família tão simples ser o Messias? Ter sabedoria? E eles perguntam. Sua mãe Maria e seus irmãos não são... Aí citam os nomes, não falam... Evidentemente, Jesus tinha quatro irmãos, gente. Além de um número desconhecido de irmãs, conforme está essa passagem. A tentativa dos intérpretes católicos e de alguns protestantes de resguardar a doutrina da perpétua virgindade de Maria é fútil. Perde o seu significado nessa passagem. Essa ideia só surgiu na teologia desenvolvida séculos depois de Jesus. E somente para exaltar a Maria, o que finalmente resultou, o culto a Maria, a Maria ou Latria, como alguns gostam de falar. Eu falo aqui. Maria era um espírito de uma envergadura moral muito grande. E nós devemos respeitar. Eu tenho muita consideração pelo espírito de Maria. Mas isso é prova, a gente estudando, eu sou teólogo estudando, a gente vê que Maria passou a ter essa visão séculos depois. Quando se criou uma visão teológica da virginidade de Maria. Usualmente, essas tentativas procuram identificar os quatro nomes desses irmãos de Jesus com outras pessoas. Especialmente com alguns dos apóstolos de Jesus, que são considerados seus primos por esses intérpretes. Alguns dizem que não eram irmãos, eram primos. E aí vem alguns apóstolos com o mesmo nome, que eram primos. E tentam dizer que esses eram realmente os primos e não um irmão verdadeiro. O irmão de Jesus tinha nomes muito comuns em sua época. E essa tentativa de identificar com outras pessoas não pode ser comprovada. Isso está claro. E falar que era meio irmão também, não existe prova nenhuma disso. Não existe citação nenhuma que José havia sido casado antes, que trouxe quatro irmãos e várias irmãs para Maria. Isso também não tem nenhuma citação em lugar algum sobre isso. E aí fala da sua irmã, das suas irmãs, né? Também. A gente sabe disso. É estranho que se dê tanta importância a essa questão, ao passo que os próprios evangelistas jamais disseram, mesmo em poucas palavras, como explicação resumida, que Maria não teve outros filhos após o nascimento de Jesus. e que se conservou virgem até a morte. Não tem nada. Não existe uma citação no evangelho sobre isso. Na Bíblia não há nenhuma declaração dessa espécie. E por isso podemos afirmar que essa ideia era inteiramente desconhecida ou pelo menos não tinha a menor importância no dia de Jesus. Isso fica claro. E a gente pode afirmar isso sem medo de estar errando. José. Uma outra questão aqui que é importante. Em outras traduções aparece como José. Provavelmente este último nome era forma variada de José. O que não muda em grandes coisas. Anotar variação quanto a este apelativo. José aparece em alguns mistos antigos, como o Delta, o Fan, o Pi, o KL. e nas traduções King James e algumas outras. João aparece em Aleph. A questão do irmão. Que alguns dizem que seu irmão não era José. Outros dizem que era João. No Aleph e em vários outros. E Gama. Mas não é seguida por nenhuma tradução. José figura em Aleph 2 e BC. E a maioria das versões latinas. E os principais místicos do ciríaco. Os pais da igreja, como Origem, Eusébio, Jerônimo, assim o citaram. As traduções ASV, RSV, que é Almeida e algumas outras, concordam com isso. Parece tratar-se de José Júnior, filho literal de José e Maria. Que recebeu o mesmo nome de seu pai, porquanto o melhor texto original desse evangelho diz José. Existe algum, mas muito precário, alguns lugares que a gente encontra, como eu falei aqui. Algumas traduções, como João. Mas não tem nenhuma fundamentação. Na verdade, era José, sim, um dos irmãos de Jesus, que tinha o nome do pai. Como Jesus, na época, Maria deu esse nome, que seria chamado de Jesus, por causa da conversa dela com o Espírito, que era o seu anjo, tudo aquilo. José, quando nasceu o próximo filho, deve ter colocado o nome, que era a tradição de se colocar o nome em um dos filhos. Hoje se vê muito isso. Então era comum acontecer isso. Jesus também tinha irmãs. Todas as suas irmãs falam lá no texto. E tal, seus irmãs não eram pessoas especiais, mas apenas cidadãs de Nazaré, gente. Os irmãos de Jesus, duas vezes também, há referência às suas irmãs. São mencionados cerca de 15 vezes no Novo Testamento, das quais 12 vezes nos Evangelhos. A gente vê em Mateus, no capítulo 12, versículo 46 e 47, no capítulo 13, versículo 55 e 56. Essa referência inclui as suas irmãs, que é o que a gente está estudando. Em Marcos, no capítulo 31 e 32, no capítulo 6, versículo 3, que também inclui as irmãs. Em Lucas, no capítulo 8, versículo 19 e 20. João, no capítulo 7, versículo 3, versículo 5, versículo 10. Uma vez em Atos, no capítulo 11, versículo 14. E Paulo, de Tar, se refere a eles em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 5. Em Gálatas, no capítulo 11, versículo 19. Em todas essas passagens, não há nenhuma indicação de que eles fossem irmãos uterinos de Jesus. De que não fossem, desculpa, eu falei até errado aqui. Adam Clark pergunta deste ponto. Por que seriam incluídos na censura os filhos de outra família? Censura essa que foi claramente dirigida a José, o carpinteiro, a Maria, a sua esposa, a Jesus, seu filho e aos outros filhos da família. Porque ali estavam censurando. Não é o seu pai José, não é a sua mãe Maria, não são seus irmãos. Estavam censurando. Por que que iam colocar primos, alguma coisa, na censura? Ou outras pessoas, se realmente não fossem verdadeiramente filhos? Não é isso? Então, fica claro aqui que Jesus realmente tinha irmãos e irmãs. E ponto final. Que discutam o que quiserem, mas isso é um fato. Vamos ficando por aqui. Semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até lá, gente. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes A Rádio Rio de Janeiro ų